Fala galerinha, tranquilo? Maurício aqui da farmácia com... A gente vai conversar um pouquinho e você vai comentar aqui embaixo. Bem, casamento de Jojo Toddynho terminou-se, né? Acabou o casamento lá, né? Bem, como algumas pessoas dizem, né? O casamento das meninas acabaram, né? Bem, se ele é gay ou não, se ele é boneca de porcelana, porque disseram que ele foi pra um baile com ela e ele tava mais pintado do que a própria Jojo Toddynho, né? Mas isso não vem ao caso, pessoal. Se ele é gay ou não é gay, isso é um assunto que é deles. Mas hoje eu vou falar sobre isso, porque é um canal do YouTube onde todo mundo comenta e a gente vai falar sobre o desfecho do casamento de Jojo Toddynho. Eu falo que ele era meio maricona e olha que a Jojo brigava feio quem falava mal dele, né? Mas outros falavam que ele era bichê, ela pagava pra ter ele, outros falavam que era casamento fake, etc e tal. Bem, se casamento era fake, gente, ninguém tem nada a ver com isso. Se ela pagava ele pra ter o bonequinho de porcelana pra lá e pra cá, também ninguém tem nada a ver com isso. Ela tem dinheiro pra isso. E o que me leva a crer, que eu sei também, ele trabalhava. Mas eu acho que pode ter sido ali um jogo de interesse, tanto da parte dele como da parte dela. Ele acompanhava como amigo e dizia ser casados, né? E ela também. E ele acabou entrando na mídia através, lógico, da Jojo, né? Porque a gente é fã da Jojo, né? Mas todo mundo reclamava que tinha alguma coisa muito estranha com aquele menino e todo mundo que mexia com ele, a Jojo virava uma fera. Uma tigresa. Pronto pra atacar. Mas o que me deixou triste, pessoal, não é o fato dele ser gay ou tacar na minha cama aqui, ou deixar de ser, porque quem sabe isso é o casal. Ou se eles faziam sexo como casal também, não importa, ninguém sabia. O importante é o seguinte, teve troca de interesse dos dois, de ambas as partes, porque ele também foi conhecido na mídia através da Jojo. E assim sucessivamente, porque ele era um cara até muito bonito. Também uma boa pedida, né? Mas o que me chateou, nós somos fãs da Jojo, é que ele faz uma live e ridiculariza ela. Ela querendo fazer uma bariátrica, uma cirurgia pra emagrecimento, né? Então ele zomba dela. Não é papel de homem, certo? Nem que não fosse. Fingiu ser casado? Ok. Mantenha a faça, terminou, acabou o contrato. Joia. Mais um recado pra Jojo. Não precisa fazer bariátrica, Jojo, pra emagrecer, pra tentar mostrar pra ele que você consegue emagrecer e ele te zoar em rede nacional. Bobeira, né? Até porque muitas gordinhas se inspiraram em você e se inspiram até hoje. Porque como você sempre cantou, hoje eu acordei gostosa, me sentindo e é isso que interessa, Jojo. Você é linda do jeito que você é. Não mude nada. Não precisa mudar nada. Porque muitas gordinhas se inspiraram na beleza. De mostrar que a beleza não tá só no corpo, mas na cabeça, no intelecto e na pessoa em si. A pessoa tem que se amar, independente de ser gorda, obesa ou não. Então se você mudar isso radicalmente, aquelas pessoas que tinham você como referência, vai achar, poxa, se ela mudou, é sinal que tudo aquilo foi farsa, né? Então é o pedido que eu deixo. Então ele ridicularizou a Jojo em rede nacional, fazendo o vídeo dele rindo e debochando dela. Uma coisa que é chata. Se o casamento foi fake ou não, não interessa. Mas eu acho que respeito é o que tem que haver sempre. Valeu? Gostou do vídeo, pessoal? Comente aqui embaixo. Dê o seu like. Quer o seu joinha? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e ajude o canal a crescer e divulgue o vídeo. E você, o que você acha? O marido, as meninas... Será que é como os outros falavam aqui? Era duas amiguinhas? Ou não? Era um casal realmente? E aí? O que você acha? Eu deixo na tua mão pra você comentar. Também não tenho nada que falar dos dois, porque a gente é fã da Jojo. Ele simplesmente virou uma estrela, brilhou porque estava ao lado da Jojo. Também nada contra ele e a vida que segue. O chato é que ele debochou de uma pessoa que quer fazer variado, que ele acha que também não precisa. Tá, Jojo? Valeu, pessoal. Tchau.